O dourado não é melhor pra você, não? O dourado? Deixa eu ver... Não, porque o dourado dá força e destreza. Se eu fosse espada, escudo, espadão, eu pegaria esse. Como eu sou paladino, destreza pra mim é perdido, é horrível, tá ligado? Pra mim, é muito melhor sabedoria e percepção, porque eu sou espada, escudo com varinha. Os dois é tanque, mas é diferente, tá ligado? Espada, escudo e varinha não usa destreza, não usa crítico, não funciona, não dá certo. Tipo, não é bem aproveitado. E se você... Você fala, Marco, eu tenho dois dedos. Não, mentira, você tem duas mãos. Mas você pode ter dois anel no jogo, mas você entendeu. Se você usar os dois, dá um buff negativo, um debuff. Se você usar os dois anel em algum momento do jogo, sua regeneração de vigor... O que é vigor? Vigor é aquela barrinha... Deixa eu ver se eu tenho aqui. É que eu tô na cidade... Aquela barrinha que quando você bloqueia, ou quando você corre e fica abaixando, Aquela liva não vai encher nunca, mano. Não, não, não use dois anéis desse nem lá na frente, por mais bom que pareça. Imperadora é 2.200 mais ou é top 100? É top 100, né? É top 100, não é? Rapaz, fiz a dica do FPS e melhorou demais. God, God mais. God. 2.000 mais? Caraca. Mano, eu não duvido aí que ela tá top 1, não. O Rackin é doido, mano. Essas coisas de... Tipo assim, competitiva, tá ligado? Dá hora demais. Mas a borda do Rackin tá dourada... A borda do Rackin tá dourada, é ótimo. Cara, vocês acham que eu sou muito amaldiçoado ao ponto de não conseguir catar na DG e eu preciso juntar os fragmentos ou eu faço o anelzinho lá? Faz o anel. Faz o anel, você já tá amaldiçoado. Não vou mais riscar, não. Hã? Na real, eu fiz um anel, veio com o Max Health e eu abri os outros trades com o Tratium Lock. Ah, eu vou fazer o anel. Já fiz, fiz o anel. Fiz o anel, chutei o balde. É bom você fazer isso, o Marcão. É, né? Você pega o Tratium e daí você libera o resto com o Tratium Lock. Esse anel é muito forte, cara. Porque esse anel é horrível de abrir os trades. Se você for craft... O meu é o azul, você tá ligado, né? É. É, é. O meu é o amarelo. Ah, eu dropei o anel com litografia. Por favor, vem resistência e dano. Amplificação de dano. Aí é buff duration. Amplificação. E Max Health. Regen de vida, meu amigo. Eu peguei esse aí também, Marcão. É baratinho e colocar de um anel? Aham, é baratinho sim. Ah, novamente, o Marco. Não é tão ruim. Você pode dar um random Tratium e vai que vem o Max Health. Usar 100 pontinhos ali pra dar um random. Eu não acho também que Health Regen pro Marcão seja ruim. Se ele vir dar junto... Da direita. Volta lá. Da direita. Direita. Isso. Vocês acham que vale a pena gastar essa bolinha azul? 25% pra vir Max Vida. Cara, Max Vida é outro bagulho, mano. Eu acho que vale. Não, Marcão. Marcão, é 100. Mas pra que eu vou usar essa merda? Você compra 100 por semana. Não esquece, Marcão, que a gente domina o servidor, Marcão. Vai pegar item aí bacana de arqueboss, tudo. Esse item tá caro agora. Mas tem um mês com arqueboss ainda, homem. Mas não tem problema, esse item tá muito caro ainda agora. Daqui a pouco todo mundo vai ter 10, 10 e vai vender. Ele tirou. Como assim tá caro se eu tenho 200 esse treco aí? Não, eu tô falando a questão do treite desse anel, tá ligado? É porque todo mundo agora tá fazendo. Mano, olha essa conta. Você tá vendo minha tela aí? Tô vendo. Olha essa capa. Olha esse capacete. Olha essa luva. Olha esse anel. Não faz sentido algum, tá ligado? Eu vou entrar na chuva. Ela comba com o elmo? É, 18 de ataque e de redação de dano, porra.